Tá vendo esse vídeo aqui? Ele não é machão! Tá vendo esse rostinho delicado A dona de um coração de fera Graças ao dedo podre do passado Achei esse dedinho pra escolher Não erra E se você tá comigo Não se atrever e me fazer chorar Eu não vou poupar castigo Eu tenho muito amor pra dar Minha vida é meu quarto Canta, galera, limão! Vai, vem, 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 vem Me ama que eu te dou amor Só presta assim Vai, vem, 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 vem Me ama que eu te dou amor É só você chegar com carinho direitinho Tratando essa fera com jeitinho É só você chegar Tratando essa fera com jeitinho Me enganou Me enganou Ai, baby Ai, baby Me ama que eu te dou amor Ai, baby Ai, baby Me ama que eu te dou amor Amor, amor Tá vendo esse rostinho delicado É dono de um coração de fera Graças ao dedo podre do passado Coxa esse dedinho pra escolher E se você tá comigo Não se atrever e me fazer chorar Eu não vou poupar castigo Eu tenho muito amor pra dar Minha vida é meu quarto Vai, galera, limão! Vai, baby Vai, baby Me ama que eu te dou amor Vai, baby Vai, baby Me ama que eu te dou amor É só você chegar com carinho direitinho Tratando essa fera com jeitinho Me enganou É só você chegar Tratando essa fera com jeitinho Me enganou Ai, baby Ai, baby Me ama que eu te dou amor Ai, baby Me ama que eu te dou amor Amor, amor Oh, oh